Oi gente, tudo bem com vocês? Estou voltando com mais um vídeo para falar sobre os produtos usados e os que venceram. Eu acho que essa informação é uma informação bastante relevante porque eu usei o produto até o final e eu consigo te dizer durante o meu dia a dia, durante todo o tempo do produto, qual foi o efeito que efetivamente ele teve para mim e ele pode ser um parâmetro para você, ou pelo menos tentar te ajudar na hora que você for comprar um produto igual ou parecido, ok? Bom, então vem conferir, vou mostrar para vocês todos os produtos. Bom, então vou começar mostrando para vocês a parte de rosto. Eu usei esses pads removedores de maquiagem, só que uma coisa legal é que ele é especificamente para a área dos olhos. Eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado com a área dos olhos, a gente mulher com mais de 40 anos, a gente tem a área dos olhos que começam a ficar flácidas, a pálpebra começa a ficar mais molinha, essa pele aqui em cima começa a cair, então quanto menos você agredir, melhor. Então esse aqui é da Beliz, eu gostei muito, ele vem nos disquinhos, esses disquinhos que estão aqui, eles já estão secos, eu infelizmente deixei a tampa aberta, então eles secaram. Então qual a experiência que eu te dou? Não deixe ele de forma nenhuma aberto, tem que deixar, deixar ele bem fechadinho, porque ele é bem molhadinho, serve para a área dos olhos, com muita tranquilidade, remove super bem. Se eu compraria esse produto novamente, compraria sim, tá? Ele foi bem eficiente, eu gostei bastante, então eu super indico esse produto, tá? Um outro produto que foi a minha dermatologista que passou, na verdade eu não vou dizer se eu recomendo ou não, eu vou dizer se eu gostei ou não, porque ele é específico para, de dermatologista, então eu não vou fazer uma recomendação porque eu não sou dermatologista. Bom, esse produto aqui é da Lia Profuse e ele é o Clé, esse Clé é um produto próprio para clareamento, tá? Ele é um gel creme clareador. Eu tenho os melasmas na laterais, um pouquinho na testa e eu usei esse produto por um bom tempo, na parte da manhã, porque ele tem fator de proteção 25. Muito bom o produto, gostei bastante, atendeu, achei que suavizou bastante as manchas, mas não retiro toda, obviamente, porque precisa de ácido, precisa de um produto mais forte. Adorei o uso dele, ele não deixava minha pele oleosa, melada, nada, nada. Eu usava durante o dia, acordava, a primeira coisa que eu passava, gostei muito. E assim, o último de roxo que eu queria dizer para vocês é que eu quase não uso, né? Eu quase não gosto desse sabonete, que também foi indicação da Mia Dermato, que é o da Vichy, a linha da Norma Derme. Esse aqui eu comprei esse casadinho, ele vem juntinho, num kit que eu comprei na drogaria Venâncio, uma drogaria que tem aqui no Rio, estava com um preço assim maravilhoso e aí eu aproveitei e comprei os dois. Então, já foi, já estou com outro lugar, ou seja, eu quase não gosto, né? Então, acho que ele funciona super bem na minha pele, ele tira toda a oleosidade, ele não deixa minha pele ressecada, mas também não deixa minha pele oleosa, ele deixa minha pele do jeito que eu gostaria que ela fosse. Que ela fosse sedosa, mas ao mesmo tempo não fosse oleosa, mas também não fosse ressecada, fosse normal. E ele deixa, após o banho eu uso duas vezes ao dia, eu uso de manhã para tirar os produtos que eu passei à noite e uso de noite antes de colocar toda a parte de produtos da Dermato. Assim, de corpo, com relação a sabonete, eu usei esse sabonete aqui da Mahogany, que é o Secret Kisses, maravilhoso. Os produtos que tiverem em resenha, eu vou deixar o link aqui em cima, caso você tenha interesse em dar uma lida e saber um pouco mais como foi o teste e a minha resenha, vai estar lá, tá? Então, assim, muito bom, adorável, né? 750 ml de sabonete, você usa, 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 ainda tem sabonete, você vai usando e você ainda tem sabonete. Rende muito, maravilhoso, super indico, adoro, vou comprar com certeza novamente. Assim, Mahogany mora no meu coração, então não tem outra, né? Eu tenho, eu tenho, assim, umas certas restrições com relação ao sabonete íntimo, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande você estar usando um sabonete numa área tão sensível. E eu me dei super bem com esse da Nivea, essa linha íntimos aqui da Nivea, íntimo, não tem plural, é íntimo. Então, eu gostei muito, assim, os produtos da Nivea são muito bons e esse aqui ficou, foi ótimo, ele é super perfumado, com muita descrição, obviamente. Eu gostei muito do uso, ele foi bem eficiente, não me deu nenhuma alergia, não me deu nada, principalmente em depilação. Então, eu vou comprar novamente, sim. Inclusive, já comprei o que eu estou usando no momento, é da linha íntimo também. Então, é a minha paixão. Bom, cabelo, eu usei esse produto aqui, é um produto de salão da Anetum. 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 Na verdade, quem descobriu essa máscara capilar foi a minha irmã. Então, essa máscara é uma máscara de hidratação, eu botei até o Hzinho aqui, porque eu faço isso para eu fazer o cronograma capilar direitinho. E muito hidratante, eu gostei muito dele. Ele tem um cheirinho gostoso, aquele cheirinho de creme, creme de salão. Creme de salão. Ah, até, porque esse creme você só encontra em salão. Eu cheguei a procurar algumas perfumarias e drogarias e você não acha. E uma das meninas da loja me falou, não adianta procurar, porque isso só vende em salão. É linha de salão. O outro produto que eu gostei, que foi o shampoo dessa linha da Alphaparf, que é alta moda. Então, a Alphaparf tem, eu usei por muito tempo, vários produtos dela. Eu gosto muito dos produtos da Alphaparf e quis testar esse shampoo, esse condicionador. Na verdade, é uma linha, o shampoo já acabou, porque eu tenho sempre assim, o shampoo acaba primeiro, o condicionador vai depois. E mesmo sozinho, sem o par dele, ele funcionou como eu queria. Ele não é um condicionador que deixa o cabelo mole, aquele cabelo que parece que está derretendo. Mas eu senti, eu senti brilho, eu senti que ele ficou, que ele deu um resultado que o meu cabelo aceitou bem. Ele é meio aguadinho, ele não é duro. É aquele condicionador que você quando coloca na mão, você sente ele caindo como se tivesse colocado água. Mas ele não é, não é aquela coisa dura que você fica socando pra ele sair, não. E aí, conforme, por ele ser mais aguadinho, ele se envolve mais nos fios, ele envelopa mais nos fios. Não sei se é por isso que de repente ele teve o resultado. Eu gostei. Assim, comprar de novo, eu até compraria sim, como usuária sim. Mas eu estou sempre testando outros produtos pra trazer pra vocês novas informações. Mas, olha, eu compraria, tá? Compraria, ele não é um produto tão caro. Aqui eu acho que eu não tenho preço não. Ele não é um produto tão caro, ele é um produto que tem um preço legal, um preço justo. E ele vem em 300ml. Então, compraria de novo. Agora eu vou falar pra vocês produtos que venceram. Esse aqui é o Grey Sweat. E o outro é o Mistérios. Então, esses dois aqui foram os que venceram. Esmaltes da Revlon estão... Eu adoro. Eu acho que tem uma durabilidade muito boa. Tem a cor... É uma cor super linda. Esse aqui é maravilhoso. Fica uma mão clássica. Esse azul é super diferente. É super marcante. Você coloca um esmalte desse. Coloca um... Uma... Um vestidinho. Coloca uma roupa mais neutra. Ele se destaca. Fica super lindo. Quero mostrar pra vocês dois produtos da Avon. E aí, o que eu usei... Foi uma indicação de uma das pessoas que... Que vendia. Foi esse óleo... Tratamento nutritivo com óleo de argã. Ó. Esse óleo... Ele venceu... Vocês podem ver que eu até escrevi aqui. Fevereiro de 16. E... Eu parei de usar porque, assim... Eu não... Eu comecei a observar que ele tava com um cheiro muito forte. Não... Não tava perfumadinho. Ele não tava perfumadinho. E... Na hora que eu coloquei... Colocava na mão passada no cabelo. Depois eu senti que a mão ficava dando aquela colada. Então, eu olhei e falei... Bom, já estamos em março. Eu usei. Não... Achei que ficou colhenta a mão. Então, vou parar de usar. Tá? Mas... Assim... Ele... Ele foi muito prático. Primeiro porque o vidrinho ficava na bolsa. Eu usava muito ele. Chegava no trabalho. Passava pra dar aquela acalmada. Então, ele dá uma abaixada no frizz. Mas, no finalzinho, ele já não... Já... Já não deu pra usar até o final. Se eu compraria de novo, eu compraria. Ele me atendeu perfeitamente. E abaixava o frizz. Tranquilo. Eu compraria de novo, sim. Esse produto aqui... São umas cápsulas... Ó... São umas cápsulas que você usa pra brilho. Eu vou mostrar... Que... Infelizmente, elas estão com cheirinho ruim. Elas já estão vencidas. E são essas cápsulas aqui, ó. Vou mostrar... Então, uma cápsula dessa pro meu cabelo, que agora tá pequenininho, sobra. Então, pra você que tem cabelão, essa cápsula é o suficiente. Então, você corta aqui e coloca na mão e passa. Gente, que brilho é aquele? É uma coisa de louco. Realmente, esse produto é... Primeiro, que o cheiro é maravilhoso. E segundo, que realmente ele dá resultado. Não preciso nem dizer que eu compraria, óbvio. Eu usei anos. Anos isso aqui. Então, eu compraria com certeza. Muito bom. Tem um resultado muito bom. O último produto que eu queria falar pra vocês é um produto que também venceu. É um produto da Nivea. E esse produto é... Assim... O que que acontece? Eu comprei uma... Essas maquininhas que tem, que você vai passando, né? No bumbum, nas pernas, pra dissolver a celulite. A ideia era usar essa máquina com um gel, um creme, alguma coisa que fizesse... Juntasse a máquina com o creme e fizesse o milagre que eu queria. Bom, eu usei esse produto, mais ou menos. Ele tá aqui assim... Não. Pera aí. É. Ele tá mais ou menos aqui assim. E ele me dá aquela sensação de coisa melecada. Então, assim... Eu gosto muito... Eu amo... Adoro hidratante. Gosto muito de usar hidratante. Eu gosto muito de usar hidratante. Uso em período, assim, calor. Só pra vocês terem uma noção, né? Eu uso no calor, no verão, temperaturas quentes. Eu consigo usar um óleo corporal. Aquele óleo bifásico, trifásico. Botar um pouquinho e passar. E não me sinto melecada. Claro, evidente, dependendo da marca. Mas eu não me sinto melecada. Então, a minha percepção de corpo melecado não é tão exigente assim. Porque eu uso hidratante todos os dias. E quando dá, eu alterno com o óleo. Mas ele não rolou. Não rolou. Eu achei que fiquei com o corpo melecado. Então, mesmo depois que ele seca, a sensação, não sei se são os ativos que ele tem. Ó, chá branco. Extrato de anis. Reduz e remodela a silhueta. Gel, creme, redutor e remodelador. Bio-Slim Complex. Então, assim, infelizmente não funcionou comigo. Se alguém já usou esse produto e deu certo, deixa nos comentários. Se alguém usa algum produto que funciona, deixa também nos comentários. Porque eu tô com a máquina, eu tô com o aparelho parado, sem usar. Porque o ideal é você potencializar até pra ele deslizar, né? Então, se você usa algum creme que funciona, que você gosta, deixa aqui nos comentários. Me dá essa dica pra eu poder estar testando aqui. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Quando você se inscreve, a partir do momento que você se inscrever, a gente, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificada avisando que tem um vídeo novo pra você assistir. E aí, você acompanha todos os vídeos aqui no canal do Mulher Mais de 40. Tá bom? Bom, gente, um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.